Fala pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que não é tão comentado no nosso dia a dia, mas ele pode ser determinante para o desempenho das ações no curto prazo, por exemplo, dentro de um mês. Você não sabe o que está acontecendo, Marco, o que está acontecendo com essa ação? Está caindo, tem uma força vendedora e muito importante você entender de aluguel de ações, também conhecido por três letrinhas, conhecido também com o BTC. Então, bora ver? Então, essa informação é muito importante e aqui hoje eu vou trazer para vocês os 10 papéis mais alugados nesse momento de 2022. O que quer dizer isso? Quando as pessoas estão alugando os papéis, ou seja, tem pessoas interessadas em pegar esses papéis que não são deles, você aluga e na maioria das vezes são posições que a gente chama vendidas, ou seja, os grandes investidores, os grandes gestores estão apostando na queda desses papéis. Pode ser por vários motivos, tá? Uma operação, inclusive, que a gente faz todos os dias aqui na Sainvest, chama-se long shot. Ou seja, a gente espera que os papéis que a gente está long e que a gente está comprado vão subir mais do que a gente está vendido ou que vão cair menos. Mas quando a gente faz esse shot, é realmente o alerta que a gente deixa. Se tiver muito alto em relação às ações que estão disponíveis no mercado, que a gente chama de free float, quanto maior esse shot, quanto maior essas posições alugadas, maior a expectativa de que essas ações podem cair no curto prazo. Marco, por que isso? Porque por algum motivo, os investidores, os gestores principalmente, nós analistas, esperamos um resultado ruim ou algum impacto. O dólar pode subir e prejudicar essa companhia, o dólar pode cair e prejudicar essa companhia ou os resultados podem vir ruins agora no primeiro trimestre, segundo trimestre. Então, tem alguma expectativa de algum impacto negativo nessas ações e o mercado começa realmente a alugar, demandar e vender esses papéis. Ou seja, tem muita posição vendida, tá bom? Então, vamos ver aqui os 10 papéis mais vendidos, mais alugados agora nesse momento. O primeiro deles aqui, se destaca o setor de construção civil, primeira ação Gafisa, tá? Então, GFSA3, o papel mais alugado da Bolsa nesse momento. E a gente mede pelo percentual do free float, tá? Das ações disponíveis no mercado. Mais de 15% disponível no mercado estão alugadas nesse momento, tá? O segundo lugar, a gente tem MRV também de construção civil, MRV E3. No terceiro lugar, a gente tem a Movida, MOV3, tá? Depois, seguida, a gente tem IRB Brasil e RBR3. Quinto lugar, Mdias Branco, setor de consumo e alimentos, Mdias MDI A3. Sexto lugar, TC, Traders Club, TRAD3. Sétimo lugar, Taísa, setor de energia, TAEE11. Oitavo lugar, Trisul, também construção civil, TRIS3. PETS, PETZ3, setor de comércio, né? E Multiplan, Multi3, tá? Lembrando que a gente conseguiu ver aqui as 10 ações mais alugadas, ou seja, tem muito investidor grande apostando na queda desses ativos. Uma das características aqui que são ações, a maioria delas, focadas no mercado local, no mercado brasileiro. E algumas delas aqui, principalmente, o setor de construção civil. E como o setor, parte desse setor aqui depende, né? Tem um impacto muito grande à curva de juros. Como a gente viu os juros subindo muito forte ao longo dessas últimas semanas, ao longo desses últimos meses, essa é a preocupação. Sobe juros, a gente tem um financiamento mais caro e o setor de construção civil pode ser, sim, penalizado. Essa é uma das principais preocupações de quem está investindo negativamente, ou seja, na aposta que essas ações podem continuar caindo ou tem maior potencial de queda, pelo menos no relativo, pelo menos em relação ao índice, por exemplo, ou outras ações do setor, tá bom? Então, muita atenção para essas ações, as 10 ações mais alugadas nesse momento, no final de março. Isso pode levar a entender, de novo, que os gestores estão apostando na queda ainda maior desses ativos, tá bom? Os 10 maiores ativos vendidos, alugados, nesse momento aqui na B3, beleza? Então, lembre, pessoal, se você é acionista de alguma dessas ações que eu citei aqui, deixa aqui, se você está preocupado com esses aluguéis, o que você acha também dos aluguéis de ações, deixa aqui nos comentários, tá certo? Lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho e de divulgar o nosso canal para todos, para a gente chegar cada vez mais longe, beleza? Te vejo aqui no próximo vídeo, até mais, tchau!